Boa noite, galera. O Vitória faz um comunicado. O Vitória condena o racismo contra o goleiro do Doce Mel. O Esporte Clube Vitória vem a publicar o repúdio vientemente o caso de racismo e homofobia acontecido ontem contra o goleiro Rodolfo do Doce Mel. Esse ato não representa o nosso clube e muito menos a nossa torcida que é a torcida mais rubro-negra do Brasil, mais negra do Brasil. O clube já está trabalhando para identificar o criminoso e não medirá esforço para isso. Vamos prender para não continuar esse ato horrível que eu acredito que é só de um torcedor. A Valanche também fez sua nota de repúdio, galera, aqui. E vocês vão lá nas redes sociais da Valanche e também vejam. Abraço a todos e tenham uma ótima noite. 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 Abraço a todos e tenham uma ótima noite.